São sete noites de luar, são sete noites de amor Sete babados da saia, da pombadinha, soberana sete saia São sete noites de luar, são sete noites de amor Sete babados da saia, da pombadinha, soberana sete saia Tirou, tirou, soberana sete saia e feitiçou Tirou, tirou, soberana sete saia e feitiçou São sete saia e feitiçou Sete saia e feitiçou Pombadinha, soberana do amor São sete noites de luar, são sete noites de amor Sete babados da saia, da pombadinha, soberana sete saia Tirou, tirou, soberana sete saia e feitiçou São sete saia e feitiçou São sete saia e feitiçou São sete saia e feitiçou Cumbadinha, soberana sete saia e feitiçou São sete saia e feitiçou São sete saia e feitiçou Cumbadinha, soberana sete saia e feitiçou Cumbadiza, soberana lei e feitiçou Aumentas das cenas em torno da pombadinha, soberana sete saia e feitiçou